Eu não consigo dizer não, mas as pessoas continuam a pedir-me para eu fazer este trabalho e aquele trabalho. E não consigo dormir, mas temos que continuar a trabalhar bastante. Boas pessoas, não conseguem dizer não, mas estão a sofrer. E quando sofrem, estão sempre tão cansados. Quem me der a ficar doente. E depois poder ir para o hospital. E ir ali descansar. Sem ser reconhecida como uma má mulher. E depois toda a gente diz, ah, ela está doente. Portanto, isso não danifica o vosso orgulho. Há muitas pessoas assim. Eu era assim. Temos que ser libertos deste tipo de sentimento. Eu lembro-me quando era pequeno. Eu acho que tenho uma personalidade muito auto-imune. Porque quando eu tinha 17 meses de idade, apareceu o meu irmão mais novo. Então, o peito da minha mãe agora é dele. Mas costumava ser meu. Eu já não podia tocar. E ali está o meu irmão a mamar e a tocar. Sabem que eu estava tão triste. E um dia. Português é o persimmon? O dióspiro. Sim. O persimmon? O que você faz? Muito como o coreano. O persimmon e o octopus. Tomemos muito como os coreanos. Dióspiro, castanhas, polvo. Castanhas. Muito... Hoje comi sopa. Era mesmo o sabor coreano. Era caldo verde. O que você disse? Eu apenas disse o nome do supo. O supo verde. Ou, é isso certo? Sim. Sim, é exatamente o coreano. É mesmo o coreano. E eu acho que eu melhor me mudar para Portugal. Eu acho que eu tenho que mudar para aqui. Eu gosto de Ronaldo e Luiz Figo, de qualquer forma. Ele gosta de Luiz Figo. E mesmo que ele teve um tempo tão difícil na Copa do Mundial na Coreia. A gente não podia fazer nada. Na verdade, eu preciso te agradecer a você. Eu tenho que pedir desculpa. Por ter derrotado a equipe portuguesa. Então, aqueles dióspiros ficam muito, muito... Muito molhos. E depois, com uma colher, começamos a comer aquilo. E tínhamos, então, um dióspiro lá em casa. E a minha mãe pegou naquele dióspiro. E depois pegou na colher de chá. E estava ali a tirar o dióspiro. E deu ao meu irmão. E eu olhei para isto. Engolhei em seco. Ela não me dá a dar. Mas ela não me está a dar a mim. Sabem quanto eu queria ficar doente? Se eu ficasse doente... Ela, então, daria o dióspiro a mim. Oh, eu queria ficar doente. Para recebermos o amor... Nós temos ideias erradas. Eu tinha artrite. Eu tinha uma colite. Eu tinha muitos problemas autoimunes. Mas agora estou livre. Agora posso falar acerca destas coisas. Eu posso falar sem... e livre de problemas. Quando eu era um rapazinho... Eu não me podia queixar. Eu estava sempre muito triste. Mas se eu fosse... E se eu fosse desta maneira e começasse a resmungar e a dizer... Porquê que não me dás o dióspiro e o meu irmão? Este tipo de personalidade não apanha doenças autoimunes. Se eu tivesse este tipo de personalidade... Eu teria mais tensão arterial alta. E talvez infartos de miocárdio. E AVCs. E há outra história que eu lhes posso contar. Há uma Nora excelente que é católica. Ela era realmente o anjo daquela igreja. Todos os padres e os monjos conheciam-na como o anjo. Ela trabalhava muito para a igreja. E ela apaixonou-se por um jovem. Um jovem muito atraente. E este jovem era uma pessoa muito boa. Mas a família da Ângela opôs-se àquele casamento. Imaginem qual foi a razão. E a razão é porque a mãe dele era uma pessoa muito má. Muito ruim. Mesmo a frequentar a igreja... Ela não tinha nada a ver com o cristianismo. Terrible. É terrível. Então a família da Ângela disse não. Tu vais ter muitas dificuldades se casares. Mas a Ângela disse... Não se preocupem. Eu vou mudar a minha sogra. Eu vou torná-la uma cristã boa. E a mãe da Ângela disse não. Não, não podes fazer isso. E a Ângela disse não. Eu vou fazê-la. Então casaram-se. E de alguma maneira esta sogra soube que a Nora queria mudá-la. Então esta sogra disse... Então você vai me mudar. Então esta sogra disse... Então queres mudar-me. Então podes tentar. Aquilo foi terrível. A Ângela estava a passear por momentos difíceis. No início a Ângela estava a fazer o seu melhor. Seis meses depois... A Ângela desistiu. A Ângela pôs os limites. Esta linha invisível. É só invisível aos homens. Mas esta linha aqui é muito visível para as senhoras. E a sogra reconheceu aquela linha. E a sogra reconheceu aquela divisória. E então ela ficou muito zangada. E disse... Tu estás a ficar uma Nora muito má. Aquele tipo de sogra nunca apanha estas doenças auto-imunes. Mas aumentou a sua tensão arterial. Uma semana depois ela teve um AVC. Eu não sei qual é o melhor. Um AVC ou uma doença auto-imune. Eu acho que escolho auto-imune. Então ficou paralisada. E a Ângela ficou com sentimentos de culpa. E então tomou-o como sua responsabilidade. E disse... Eu dei um AVC à minha sogra. E a Ângela pensou que Deus estava muito zangado com ela. Mas a Ângela era uma mulher muito orgulhosa. Mas ela continuava a querer ser o anjo da igreja. Então se ela tivesse pensado que a sua sogra tinha tido um AVC... Então ela deveria ter confessado. Em oração. Mas ela não o fez. Então ela disse... Eu farei o meu melhor. Eu pagarei o meu pecado. Então ela agora ficou mais determinada. Para ser a melhor Nora. Isto era tanto trabalho para ela. Dar-lhe banho. Alimentar-lhe comida. Tudo, tudo isso. Mudar-lhe as roupas. Mas ela fez. Porque ela pensou que se não o fizer... Ela vai para o inferno. Ela não queria ir para o inferno. E ela tentou mesmo ser o melhor. Mas fisicamente era muito difícil. Mas emocionalmente ainda era pior. Então esta sogra, sua sogra, teve um AVC no lado esquerdo do cérebro. Onde está o centro da linguagem. E o seu centro da linguagem foi destruído completamente. Então ela não podia falar. Ela tinha a ideia na sua mente. Mas não conseguia pronunciar as palavras. Não tinha linguagem. E tudo o que ela fazia era esticular mais nada. E é claro que esta sogra estava a culpar a sua Nora. Cada vez que aquela Nora entrava no seu quarto. Aquela sogra dizia... Cursing. E estava a... E estava a maldiçoá-la. E, sabe, Dr. Ferreira vai ter um programa de novo em Português. E eu sinto que ele tem essa personalidade para fazer o programa de novo em Português. Como eu vou traduzir isso? Dr. Ferreira, nós vamos fazer aqui o primeiro programa New Starts em maio, aqui em Portugal. Vamos mostrar-vos alguns desses anúncios depois.